Como elaborar uma boa análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanhe aqui esse vídeo comigo, hein? O que é essa tal de APRHO ou análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional? É uma ferramenta que os higienistas ocupacionais ajudam para ajudar na etapa que a gente chama de caracterização básica. Quando você vai trabalhar com higiene ocupacional, você tem uma etapa que é muito importante da estratégia de amostragem, chama-se caracterização básica e que ela subdizia o seu reconhecimento de riscos. Pois é, é por meio da caracterização básica que a gente busca informações no ambiente de trabalho para a gente julgar as exposições, para tomar uma decisão se a gente precisa agir, coletar uma amostra ou simplesmente reconhecer aquele risco como desprezível. E a APRHO é uma etapa fundamental para isso. Isso daqui é crucial para você entender. A APRHO não é nada mais nada menos que baseada na famosa análise preliminar de riscos da segurança do trabalho. Você, como profissional da área de segurança do trabalho, está careca de saber o que é isso. Você sabe mais disso do que eu, né? Então, vamos nos ater aqui sobre a APRHO. Toda vez que você for trabalhar com higiene ocupacional e principalmente com agentes químicos, você tem que caracterizar o ambiente de trabalho e caracterizar as exposições. É entender dos processos, das atividades que são realizadas ali, dos produtos que estão presentes naquele ambiente e são manipulados para você fazer um julgamento dessas exposições e conduzir para uma tomada de decisão. E a APRHO te auxilia muito nisso. Isso é muito interessante porque aqui nesse vídeo é um vídeo mais rápido, né? Que eu não vou conseguir aprofundar muito no assunto. Mas eu explico isso com minúcias, com várias aulas dentro do método HO Fácil de Agentes Químicos, o meu treinamento. Mas aqui eu já vou te ajudar e muito nesse assunto. O que você tem que fazer? O que é fundamental em uma APRHO? A primeira coisa é, para se fazer uma APRHO, você tem que ir para o ambiente de trabalho. Não existe ideia de fazer APRHO sentado no escritório, na vida boa. Não, você tem que sujar a butina. Você tem que ir lá conhecer o processo, conhecer como os trabalhadores estão envolvidos, como eles executam as suas atividades. Isso é primordial. Caracterização básica, a APRHO, você tem que ir para o ambiente. Entrevistar as pessoas relacionadas em cada atividade e cada operação. Você tem que entrevistar essas pessoas para ter um maior grau de esclarecimento, entender melhor como as coisas acontecem, para no final das contas você tomar uma decisão. Eu quero te fazer um pedido, um pedido apenas. Que é o seguinte, em troca desse conteúdo que eu vou fazer aqui para você, a única coisa que eu quero te pedir é dar um like, dar um joinha, que para mim isso é super importante, não custa nada. E me ajuda nisso aí a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se você não está inscrito nesse canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Se inscreva nesse canal, porque só assim você vai ser notificado de todo o conteúdo e todos os vídeos que eu posto aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos de uma vez por todas. Mas vamos para o nosso assunto então. Primeira coisa que você tem que saber é quais são os produtos que são utilizados e suas composições. Quais são as temperaturas de uso? Qual é a forma de trabalho? Quais são os trabalhadores que estão ali envolvidos? Quantas pessoas tem naquele grupo homogêneo de exposição? Quais são as medidas de controle presentes nesse processo? No caso de agentes químicos, tem algum sistema de exaustão? Tem alguma ventilação? Se tem, ela está funcionando bem? Tem plano de manutenção? Você tem que colocar isso. Durante essa execução dessas atividades, tem algum momento crítico de exposição ocupacional que eu tenho que ficar atento em relação aos limites de exposição aguda, como estel e teto? Ou somente eu tenho que me preocupar com as exposições ocupacionais de jornada, de longo tempo de exposição? Esses são alguns preceitos importantíssimos para você tomar essa decisão, para você entender quais são as exposições que estão ali no ambiente e os agentes. Eu te falei algumas coisas aqui que você tem que levar a fundo. Para que vai servir isso tudo? No final das contas, você vai julgar como ocorrem essas exposições, se essas exposições são significativas ou não, e também a severidade do produto utilizado. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa, risco é igual à exposição versus toxicidade. São dois conceitos muito importantes. Existe uma exposição? Se sim, essa exposição é significativa, você vai mapear isso por meio de algumas dessas informações que eu te dei da PRHO. E a severidade? Quais são os produtos? Quais são os danos que esse produto pode causar no organismo do trabalhador? Então, depois que você mapeou o ambiente de trabalho, você vai coletar essas informações, sentar a bunda na cadeira e estudar os agentes. Isso mesmo. Estudar os agentes, ver quais são as consequências daquelas exposições, qual é a toxicidade desse agente, quais são as doenças ocupacionais que ele pode causar. E a partir disso, você vai fazer um cruzamento e tomar uma decisão sobre avaliar quantitativamente ou não esse risco, desprezar as avaliações e já concluir que não há um risco significativo, ou já tomar uma ação, partir para cima para corrigir o problema. Porque higiene ocupacional não é coletar amostras, e sim gerenciar riscos. Gostou do que eu te falei aqui? Isso tudo é fundamental o higienista ocupacional saber. Por quê? Geralmente as pessoas pensam que higiene ocupacional é coletar amostras, mas só pelo que eu te falei de análise preliminar de riscos aqui, você viu que vai muito mais além. E existe uma clara diferença entre o coletor de amostras e o higienista ocupacional. E essas coisas são completamente diferentes. Um coletor de amostras é só um profissional que vai a campo coletar amostras, coletar amostras, coletar amostras, coletar amostras. Esse profissional é só mais um no mercado. Ele não tem valor, ele não entrega resultado, ele entrega só despesas. Ele é um coletor de amostras. Igual a ele, tem mais um monte que não faz diferença, que não gera resultado. Agora, um higienista ocupacional, ele tem essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de mapear ambientes para enxergar riscos que são significativos ou não. Isso é completamente diferente. Esse profissional que é o profissional valorizado. Esse que é o profissional que as empresas buscam. Seja você buscando uma vaga, um SESMIT, de uma empresa, ou seja você em uma consultoria. Por quê? O empresário não é bobo. Se ele paga por alguma coisa, ele busca resultado. Ah, Leandro, mas tem empresário que quer só preço. Mas esse daí tem o coletor de amostras. Mas eu te garanto que tem muito mais profissionais. E eu te garanto que tem muitas empresas que são mal atendidas porque não tem profissionais que são gestores de riscos ou higienistas ocupacionais. E a APRHO é uma ferramenta essencial do higienista ocupacional. Gostou do que eu te falei? Espero realmente ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Me conta aqui nessa área de comentário se faz sentido isso que eu te falei. se você concorda com a minha visão porque realmente o que eu estou passando para você é uma experiência de mais de oito anos nesse mercado de trabalho e que eu posso dizer que eu sou um profissional bem visto e bem requisitado nesse mercado e muito valorizado. E eu quero te ajudar a chegar nesse ponto. Espero que eu realmente tenha te ajudado. E não sei se você sabe, todas as terças-feiras às 19 horas eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube. Então, se você quer participar dessa aula ao vivo, na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá, deixa seu e-mail que eu vou te notificar. Mas fica atento, já põe no despertador aí, terça-feira às 19 horas se você tem um encontro comigo aqui no YouTube. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí e até o próximo vídeo.